Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo mostrando um guia básico de paletas do Debshop.com.br, tá? Pra quem não sabe, eu uso todos, a maioria dos meus produtos importados são do Debshop, tá? Uma coisa que eu quero esclarecer é que sim, eu tenho parceria com o Debshop, mas a minha opinião é totalmente sincera, eu não recomendo produtos que eu não gosto, tá? Então, podem ficar tranquilos que tudo que eu falar aqui é realmente sincero. Primeiro de tudo, eu vou fazer um guia de paletas e vou mostrar as paletas as mais novas que eu recebi. Pra mostrar, eu quero mostrar pra vocês como as paletas vêm. Essa semana eu recebi essas paletas novas e elas todas vêm numa caixa, tá? Com todas elas vêm enroladas no plástico bolha, muito plástico bolha. E as paletas vêm cobertas, entre a tampinha e o produto, vêm cobertas com esse meio que um isopor aqui, muito legal. Então, eu vou mostrar pra vocês as últimas que eu recebi e como elas são. As paletas, a maioria das paletas vêm nessa caixinha aqui preta, tá? Normal do Debshop, ó, bem enrolado naquele. E tem aqui os ingredientes, tudinho que é usado pra fazer a sombra. São as mesmas paletas usadas da Costal Scents, da Manly. A única diferença é que elas não têm marca, por elas não terem sido enviadas à fábrica ainda. Elas somente saíram da fábrica de produção delas, mas não foram enviadas para a fábrica que faz a marca. Por isso que ela é mais barata. Porque a Costal Scents vai, vamos supor, e compra a paleta e coloca o logo dela nessa paleta já pronta. Então, isso encarece muito mais o produto. Então, eu vou mostrar pra vocês, a Marita aqui me assistindo, que bonitinha. Não reparem a bagunça. E eu vou mostrar pra vocês aqui os produtos que eu tenho do Debshop, um guia básico de paletas. A paleta que eu recebi, que veio naquele, nessa caixinha aqui, que eu não guardo as minhas paletas nas caixinhas. A paleta que veio nessa caixinha aqui é essa paleta aqui, tá? Que tem o estudo de gosto. Elas vêm com o durex segurando a tampinha pra ela não abrir. E dentro delas, elas vêm com um plástico transparente, que é entre a sombra, mas eu já inverti. Um plástico transparente, esse daqui, que vem entre a sombra e o estojo. E vai por cima ainda esse isopor aqui. Então, ele tem esse papel que é meio um isopor. E todos eles são colados com o durex, que você tá vendo? Pra proteger a sua sombra. Essa daqui, a primeira opção, é pra uma pessoa assim mais discreta, que é essa paleta aqui de 28 cores neutras. Eu prefiro essa paleta de 28 cores neutras à paleta de 26 cores neutras, por quê? Essa daqui tem uma gama de cores muito maior. Então, ela vai desde a cor clarinha, do seu cantinho interno, até os tons mais escuros de canto externo, côncavo. Então, você passa por tudo. Então, eu acho que essa paleta abrange muita, muita coisa. E eu acho que pra quem gosta de tons neutros, eu amei. A maioria das cores aqui são mate, tá? Exceto essa daqui, que tem um brilho meio dourado. Essa daqui, que tem umas mini partículas douradas também. Essa daqui, que tem uns glitterzinhos também dourados. Essa daqui, que é meio... no caso, é uma dourada com o GFlexus da mesma cor. Essa daqui tem uns brilhos avermelhados, linda. Essa daqui é um marrom, com uns brilhos meio que dourados e marrons. E essa daqui, que é um marrom bem escuro, que ele tem uma leve cintilância, tá? Agora, pro inverno, vai ser ótimo, porque você tem que variar muito a sua cor. No verão, você pode usar o coloridão e tudo. Mas no inverno, é legal você manter, se manter nos tons neutros, terra. Claro, que depende muito do que você gosta. Se você gostar de colorido, tudo bem. Se você sentir bem, mas a dica pro inverno são tons neutros. Então, essa paleta, eu vou mostrar pra vocês a pigmentação. Vou passar aqui a minha mão nesse daqui. Uma vez, de levinho. Nesse daqui. E no rosa. O rosa é da cor do meu dedo, tá, gente? E também naquele beijinho que eu amei. Olha. Vocês estão vendo? Esse rosa também tem uma leve cintilância. Agora que eu passei no dedo, eu tô vendo. Olha essas cores. Lindas, super pigmentadas. Então, nada mil. Gosto muito. A segunda. Então, essa paleta, eu indico pra uma pessoa mais discreta. Ou pra quem quer seguir as tendências do inverno. A segunda paleta que eu recebi essa semana. É essa daqui. Que é a primeira paleta que eu sei em que o estojo é emborrachado. É muito legal. Minha mão tá toda suja. Mas é muito legal. Por quê? Porque o estojo dessa paleta aqui, ele é muito gostosinho, assim. Ele é meio que... É tipo um couro, sabe? Um courinho falso. E quando você abre essa paleta, essa daqui eu acredito que seja de outro fornecedor, por não ter os números. E até na hora de você abrir, ela vem um espelho, ela assim, ela é alta. E ela encaixa bem aqui, porque essa parte dela é mais forte. Essa paleta aqui é a paleta de 30 cores, sombras e contorno. Tá? Essa paleta é uma paleta bem colorida. Mas que também tem algumas opções, tá? De sombras neutras. Então, dá pra você fazer assim. Dá pra você... Olha, essa cor aqui dá pra ser neutra. Essas três aqui. Essas três aqui. Então, dá pra você ainda dar uma variada. Tá? Eu gostei bastante dessa paleta. 30 cores, com 24 cores de sombras. Sombras e seis cores de blush. E contorno. Então, as cores de blush, o que eu acho delas? Essas aqui, fica ótimo. Um rosado, pra uma pele mais morena. Esse daqui também fica lindo. Olha que bonito. Esse rosinha. Esse daqui pra contorno. Porém, essas duas cores aqui, de iluminador. E esse bege bem clarinho, que também é pra iluminador de pele mais morena. Você pode usar muito bem como sombra. E você fica com duas cores a mais. Um branco, que é o pro iluminador. E o bege clarinho, olha. Essas duas cores aqui, você pode usar como sombra. Com certeza... Olha, elas são mate. Totalmente mate. Com certeza, essas duas aqui, eu vou usar como sombra. Você pode passar aqui, olha, o branquinho. Pra usar como iluminador. Tá? Mas ela é a mesma coisa de que... Uau. Você usar como sombra. Então, vamos lá. Essa paleta, você tem uma gama de cores maravilhosas. Super colorida. Pra pigmentação. Olha. Passar aqui pra vocês verem. Passar em duas... Três cores. Num dourado. Num rosto. Num laranja. E você pode fazer com essa sombra, coisas assim, um jogo bem legal. Você pode usar essas quatro primeiras aqui como um quarteto. Você pode usar essas quatro aqui. Olha. Como um quarteto. Essa, essa, essa e essa. Você pode usar esses daqui. Olha. Como um sexteto. Ou como um quarteto. Essas daqui. Você pode fazer uma mistura. Ou você pode usar uma variada. Então assim, como ela tem... Ou você pode usar trios também. Porque eles todos são nas... Nos tons. Então essa sombra aqui é muito boa. Essa paleta. Tá? Ela é uma paleta pra quem gosta. Quem quer até tudo na mesma paleta. E assim, uma opção de cores assim. Que seja variada. Mas não que seja gigante. Então acho que pra uma pessoa que está começando agora. Uma paleta de blushes e sombra seria legal. Essa paleta aqui que eu tenho. Que eu escrevi, olha. 28 blushes. Eu comprei uma caneta que escreve. Marca permanente. E eu escrevi aqui pra eu poder achar as paletas mais fáceis. Tá? Mesma coisa. O estojo é fosco. Tá? Esse daqui não tem espelho. E tem esses todos os tons aqui de blush. Olha só. Ela é muito linda. Já usei demais. Essa daqui você também pode usar. É um iluminador bem clarinho. Mas você também pode usar como sombra se você quiser, tá? Eu não uso não. Eu uso como iluminador mesmo. E essa paleta aqui é pra quem ama blush. E tem muito tom de blush. Tem tons de rosa. Tem tons de lilás. Tem tons de pêssego. Tem tons de vinho. Tá? A única coisa que essa paleta aqui não tem são tons de marrom. Então bronzer você não vai encontrar. Ela é uma paleta de blushes. Tá? Então... Terracota. Marrons. Tá? E pra quem trabalha com uma caixa em que tem muita variedade. Carregar assim na bolsa. Tá? Por quê? Olha, ela é um pouquinho larga. Que é um palmo. Então é legal. Tá? Deixa eu comparar ela aqui com uma moeda. Só pra vocês terem uma ideia. São do tamanho... Olha, de uma moeda de um real. Tá? Então se você quiser comparar. Eles são bem de tamanhinho de uma moeda de um real. Esses blushes são muito legais. A quantidade, pelo preço. Eu acho que vale super a pena. Ou pra quem quer usar essa paletinha de 10 batons. Tá? Eu escrevi aqui. 10 batons rosas e nudes. E esse daqui é o número 3. Tá? Essa paleta de batom. Ela tem 10 batons enormes. Olha, não dá pra colocar em cima, em cima. Mas olha, ela é do tamanho daquele blush. Daquela paleta. E ela tem cores de rosas. Marrons. E um bege bem clarinho. Então tem esse daqui. Esse daqui e esse são meio que efeito gloss. Todos os outros são efeito batom mesmo. Tá? Esse daqui se assemelha muito ao Power. Eu acho que é o ideal pra uma pessoa que quer ter batom. E assim, levar também pra fazer uma maquiagem. Uma coisa assim. Apesar que a minha eu não uso pra fazer maquiagem. Porque eu passo pincels diretamente aqui. Tá? Então pra você fazer maquiagem em outra pessoa. O ideal é você pegar uma quantidade e colocar, tá? Num potinho. Limpinha. Tudo direitinho pra você passar. Mas pra quem tá começando agora no mundo da maquiagem. Eu acho que esse daqui vale a pena. Eu vou mostrar pra vocês aqui. É a paleta de 72 cores. Essa paleta é muito linda. Eu acho a qualidade dessa paleta espetacular. São 72 cores. Elas são pequenininhas, assim. Ela é menor do que uma moeda de 5 centavos. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Ela é menor ainda do que essa moeda nova. O 10 centavos. Tá? Ela é um pouco menor. Ela é do tamanho da... Aqui, olha. Da minha unha, mais ou menos. Porém, a quantidade que vem de sombras e a gama de cores, assim, espetacular. É muita sombra que vem aqui. E você, olhando assim, você não vê tanto. Mas tem rosas. Tem marrons. Tem beiges. Tem verdes. Tem laranja. Tem tudo quanto a cor. Tem vinho. Então, assim, tem muita cor. E são todas elas com brilho. Espetacular. Para quem faz maquiagem de casamento, se você quer usar, você quer ter aquela sombra de maquiagem, realmente, as cores estão... Olha só. Eu fiz um... Peguei alguns azuis aqui para vocês verem. Olha isso. Tá? Ela é diamante porque ela tem muito brilho. Ela tem o metálico com partículas de glitter ainda em cima. Então, todas as sombras aqui, você vai ver glitter em cima do metálico. Por isso, o nome dela é diamante. A diferença dessa daqui para cores metálicas é essa. Em que essa paleta daqui tem os tons metálicos com glitter em cima, tá? Ela é muito linda. Então, gostei. Gosto muito dessa paleta. É o ideal para quem quer aquela maquiagem para a noite. É uma maquiagem para a noite essa daqui. E para quem gosta de maquiagem para a festa, para quem vai muita festa, sim, é ótima. Próxima paleta é a parente dela, né? Aquela que muita gente confunde de cores metálicas. Ela vem 80 cores, se eu não me engano. E todas elas são metálicas. Ui! Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tirando uma cor, duas cores aqui que não são metálicas, que são mate, que é um preto e um branco. Olha, essa daqui é a paleta. Olha que coisa linda. Ela também tem uma gama de cores, assim, super maravilhosa. Tá? As cores são lindas. Eu vou pegar aqui um lilás para vocês verem. Eu vou pegar um rosinha. Minha mão está ficando imunda, tá, gente? Um laranja e um amarelo. Olha. Olha a pigmentação. Pigmentação excelente. Tá? Super usável. Também tem tons aqui naturais. Tem tons coloridos. Então, essa paleta eu indicaria para uma pessoa que gosta de brilho e de tons coloridos, tá? Tem um preto fosco. Tem esse daqui. Então, assim, dá para usar. Eu achei as cores aqui dos neutros. As cores neutras muito boas. Porém, ela é mais focada, óbvio, na cor. Tá? A sombrinha é bem grande. Olha, ela é quase do tamanho de uma moeda de um real. Você está vendo? Só que, porém, ela é quadrada, né? Então, ela é bem grande. Vem bastante quantidade. E a paleta é muito boa. Muito boa. Acabamento é perfeito. Então, assim, é uma paleta muito, muito boa. Eu tenho as paletas de 120 A ou B. Tá? Elas, para mim, têm muita cor parecida, mas são muito diferentes, dependendo do seu tom, do seu gosto e do que você quiser para você, né? Eu vou mostrar para vocês as duas e a diferença para quem eu indico cada uma, tá? Não é necessário você ter as duas, tá? Não é necessário você ter todas as paletas que eu estou dizendo aqui. Mas é um guia que dá para você ter uma noção de qual paleta se adequa melhor ao seu dia a dia. Muita coisa muda nelas. Uma coisa que muda nelas é a disposição de cores, tá? A paleta de 88 cores B, que é essa daqui, ela dispõe as cores, assim, de tons em linhas, em colunas, tá? E a paleta de 120, opção A, ó meu Deus, que não deixa eu derrubar. Ela dispõe as cores em linhas, como vocês estão vendo. Então, parece que essa daqui tem mais cores coloridas, mas não é. Na verdade, ela, essa daqui também tem a mesma quantidade, porém a linha, olha, vai dessa paleta aqui até a outra. Vocês estão vendo? Então, vamos lá. A diferença é de 120 cores A e 120 cores B. A 120 cores A vem com algumas sombras mais coloridas. Ela é uma opção, ela é uma paleta para quem gosta de tons bem coloridos, para a pessoa que quer, assim, cores o tempo todo. Por quê? As únicas cores, assim, do dia a dia que essa paleta aqui tem é essa linha aqui, tá? Que são umas cores mais neutras. E a primeira linha que são também tons smoke de cinza e preto. Você pode usar esse dourado e esse daqui também, para looks mais neutros. Porém, de resto, tudo nela é colorido. Uma coisa que eu noto nessa paleta também é que os tons dela são um pouco mais vivos. Então, ela tem tons mais bem, mais, sabe, fortes. Então, vai chamar muito mais atenção em relação ao tom forte de cor. Já essa linha aqui, desses daqui, que eu falo que são parecidos com ovinhos de dinossauro. Deixa eu mostrar para vocês. Toda essa linha aqui, olha, tem essas sombras que parecem ovinhos. Na paleta de 120 cores B, por que ela é a minha favorita? Porque ela vem muito mais tons neutros. Então, você consegue trabalhar muito mais cores neutras. Ela tem essa linha aqui inteira, de marrons, beiges e preto. Essa segunda linha aqui, de marrons, também neutra. Essa linha aqui, também de neutros, marrons. Essa quarta linha aqui, também. E essa linha aqui, também. Além de ter também essa linha. Então, ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis linhas, tá? De neutros, ao invés, para contrapor as duas, que podem valer como três, já que são maiores, de neutros naquela lá. Então, ela tem dois, quatro, seis. Seis cores, que são totalmente, linhas totalmente neutros. Os tons dela também são um pouco mais usáveis, no meu tom, para o meu tom de pele, que eu sou bem clarinha. E também, eu acho que algumas cores não tem. Tipo, aqueles ovinhos, nenhuma delas tem aqui. Mas ele tem esse marrom aqui. Olha que diferente. Que é um roxo, assim, com uma cintilância. Ela tem umas cores com uma cintilância mais discreta. Então, essa daqui é uma paleta mais discreta, apesar de tanta cor. Ela é uma paleta que dê para ser usada por uma pessoa mais discreta. E aquela é para quem gosta mesmo de fazer colorido, e aproveitar, e pegar cores bem vivas. Uma coisa que eu estou falando aqui, que pode ser que vocês não saibam, é que todas essas paletas eu já tenho há muito tempo, tá? Olha aqui, está escritinha. Eu escrevi aqui também, porque eu coloco elas em pé. Então, assim, todas essas paletas eu já tenho há muito tempo. Muito tempo mesmo. Então, todas elas já estão testadas e aprovadas. Metal Mania, 88 cores shimmer e 88 cores mate. Vamos começar pelas 88 cores shimmer e mate. Essa daqui é a shimmer, essa daqui é a mate. Praticamente, olha, um arco-íris. São lindas, usáveis, tem, olha, duas, essas duas fileiras aqui, todas as duas, tá? Tem essas duas fileiras aqui e essas duas aqui, de cores usáveis. E todos os outros tons são maravilhosos. Ela tem tons menos vivos do que a de 120 cores. Ah, a de 120 cores tem sombras cintilantes e tem sombras, assim, satin. Tem bastante cor de sombra, assim, variada. Esse daqui só tem dois acabamentos. Essa daqui, que é a mate, que é totalmente mate. E essa daqui, que é a cintilante, a metálica. Então, essas são as metálicas e essas daqui são as mate. A minha preferida é a mate, por eu usar sombras pro dia a dia. A única diferença que você vai ter nela é que essa daqui você pode usar sombras durante o dia, na maioria das vezes, por ela ser mate. E essa daqui você pode usar durante a noite, na maioria das vezes, por ela ser shimmer, tá? Você pode fazer misturas com o comecinho dos olhos com shimmer e o final, assim, com o mate. Pode fazer ficar ótimo. Se você tiver essas duas paletas e você não for profissional, se você quiser ser paleta pra você usar muita cor, assim, e poder aproveitar. E se você tiver essas duas paletas, você não precisa de paleta praticamente a mesma. Não adianta eu dizer pra vocês que com essa vocês vão ter todas as cores que tem naquelas. Não vão ter. Porque os acabamentos das sombras são diferentes. Porém, se você quiser ter, assim, duas paletas pra você ter sombras sempre, pra qualquer tipo de cor praticamente poder sair, então eu indico essa daqui, a Metal Mania, tá? Que é essa daqui. São tons... deixa eu ver. Já são super usados, tá vendo aqui como já tá sujinho. Essa paleta aqui tem cores, a maioria delas são shimmer, tá? Com algumas que tem metálicas e ela tem muita variação de neutros no colorido. Neutros, assim, tons mais fechados, né? Porém, ainda coloridos, tá? Tem cores maravilhosas. Olha, bem diferente daquela que vocês estão vendo. Não tem tanto... não tem muito amarelo, não tem muito azul, mas tem aquelas cores, assim, bem usáveis. Então, essa pra quem quer aquela... pra quem gosta de cores usáveis, mas ainda no colorido, tá? Se você gosta de cores usáveis, mas você quer tons neutros, eu vou indicar a próxima paleta, que é a paleta de 88 cores Warm, que são tons neutros. Que agora no inverno eu vou usar muito. Mas eu também vou usar muito essa. Assim, não dá pra você falar, ah, essa paleta tem tudo, sabe? Aquelas duas tem tudo mesmo, tá? De 88 cores shimmer e matte. Essa daqui tem muito tom, muito tom de beige, muito tom de marrom, muito tom de usáveis, assim, lilás. Essa é aquela paleta que você encontra sombras, assim, pra todo tempo, pra você que é uma pessoa discreta, mas que gosta de cor. Dá pra entender? Então, eu gosto muito dessa. Olha, eu vou deixar vocês olharem. Agora, por último, agora a última que vocês vão ver, é essa daqui. A de 88 cores Warm. Essa daqui, a maioria das cores dela são matte, e algumas com shimmer. Olha que linda. Essa é uma versão da paleta de cores neutras, só que com uma gama de cores muito maior, tá? E com mais cores... Olha aqui. Vou botar aqui pra vocês verem. Todas elas são parecidas, olha. Também, tá? Quem gosta de ter menos opções, mas também... E gosta de estar sempre no mesmo tom, eu indico essa daqui. Quem quer ter muita opção pra variar, tá? Mas que quer uns tons, assim, umas sombras mais no claro. É quem quer ter muita opção pra variar. Todas essas daqui são praticamente marrons. Tem alguma verde, tem uma aqui meio vinho, meio roxo. Mas a maioria também, no neutro, é a 88 Warm. Vou deixar aqui pra vocês verem, tá? Eu espero que esse vídeo deve ter ficado gigante, porque são muitas paletas. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tá? A você, a saber qual é a melhor pra você. Eu só queria mostrar um pouco de cada uma, tá? Então, deu pra ver também uma corzinha. Dá um pause se tiver na dúvida de qual você gosta. Pra comprar no DevShop é só colocar o código RBM e você leva um brinde. E, assim, a Débora, dona do DevShop, me contou que os produtinhos que vocês estão levando de prêmio estão muito bons, assim, que não é brindezinho qualquer, não. É brinde bom mesmo. Ela me garantiu. Então, olha, vale a pena. E é isso, tá? Espero que vocês gostem. Lá também tem sombras da Yes, tem sombras da Mary Kay pelo catálogo. O catálogo é por e-mail. Todo o resto do site tá, né? Tá no... É online mesmo, tá? Só a Mary Kay que tá vendendo por catálogo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mil beijos e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho